A funcionária da saúde denuncia falta de equipamentos de proteção, de médicos e úteis lotadas no antigo pronto-socorro de Cuiabá. Referência no tratamento de coronavírus na capital. Até água falta na unidade. O macacão de plástico que a gente recebia para trabalhar, idoso avental impermeável, esse macacão acabou desde quinta-feira. Não tinha mais esse macacão para trabalhar, porém ainda fornecia os avental que diz que é impermeável, todos os avental por plantão. Esses avental, porém, hoje no grupo das UTI é o comentário que os avental acabou. Temos óculos, temos viseira, temos máscara. Aquela máscara, aquela marca que já foi denunciada. Falta funcionário. Não temos um quadro de funcionário decente para trabalhar. Sobrecarregamos com a carga horária extremamente pesada e nós passamos a noite inteira trabalhando sem água na UTI. Ou seja, com toda aquela paramentação, máscara na cara o tempo todo e com a boca seca, sem ter água para tomar. Nessas imagens, pessoas passando mal, sem receber atendimento na UPA da Morada do Ouro. Fomos até o local e essa mulher relatou que está com sintomas da Covid-19 e ainda não foi atendida porque a unidade só tem um médico. O rapaz acabou de falar que o atendimento é só para urgência e emergência. E está tendo só um médico aqui na UPA da Morada do Ouro. Não estão atendendo fraturas, nada. E a urgência e emergência, eles ainda não sabem falar o que é urgência e emergência para mim. Eu preciso ser atendida. A gente está num lugar é porque está morrente. Eu estou com urgência de ser atendida. E aí? Vão me atender? Eu vou ser atendida? Não sei. Mas eu espero sair daqui hoje atendida. Eu não quero voltar aqui morrendo para precisar ser atendida, não. Nós temos os nossos direitos. Apesar disso, o município alega que a UPA tem quatro médicos, sendo um no box de emergência, um na pediatria e dois clínicos. A nossa equipe de reportagem recebeu um vídeo onde uma mulher faz um apelo para que a população fique em casa. Segundo ela, essa unidade de pronto atendimento no bairro Cristo Rei, em Vezagrande, não estaria recebendo pacientes por estar lotada. Essa equipe também foi até o local. O Hamilton reclama da demora no atendimento para a esposa que está passando mal. Diz que tem cinco casos de Covid-19 aí dentro. Que foi um caso mais grave. Eles estão dando prioridade para esses casos primeiro para atender o resto dos pacientes. Mas nesse caso seria justo isso? Não é justo. Teria que ter pelo menos mais um médico clínico para atender a população. Não é justo. Tchau. Tchau.